Bom dia, pessoas! Caramba, ó, tinha forte, hein, mano, aí? A subida, ó. Ó, você tá ganhando o KM, ó. Cê tá doido, ó. Aqui nessa subida aqui, ó. Canel, K-Elite, a moto dava uns 70, 60, mano. Aí, a moto tá dando quase 100, ó. Ó, tinha que tá cada dia melhor, mano. Cê tá doido. Originalzinha, hein? 2 mil rodado. 2 mil não, né? 1 mil e vi. Aí vai dar 2 mil. 2 mil e 900 rodado? Ó, 100 por hora. Originalzinha, não mexi em nada. Não mexi em polir, não mexi em embreagem, não mexi em nada. Originalzex. E ando, hein? Acabei de sair da estrada ali, ó. O mal tinha 127 por hora. Peito aberto, a mal tinha tava dando 125, 120. Tá bom, né? Original, sem mexer. Reduzir aqui, tá as crianças passando na rua aqui, ó. Se é louco, o cara é doido. Pode ter a criança... Pode ter a criança sozinha, hein. Ó, tinha até uma forcinha gostosa, viu, cara? Eu ando o dia inteiro de 125. Fafan 125. Pega essa moto aqui, ó. Cê sente que a moto é mais forte. Mesmo 160. Mesmo 160, você sente, cara? Ela tinha gostosa, hein? Vamos pegar o caminho da roça. Meu trecho aqui de roça é curto, ó. É o segundo sítio, ó. O bom que não patina. Ó o cascalho. Cascalho pra caramba, ó. Cascalho pra caramba. A moto patinou, o controle de tração já... Já entrou em ação pra moto não derrapar. Aqui, quando eu venho de titãzinha aqui, mano... Nossa, a moto fica escorregando pra lá e pra cá, mano. Porque é muito cascalho. N-Max, filho, vai que nem um mel. A moto tem patina. Se for patinar, ela corta. Não deixa derrapar. Isso é da hora, né, mano? Cê é louco, a motinha dessa daqui... Com as tecnologias. Frei a ABS nas duas rodas. Pra segurar essa decidona aqui. Ó, já funcionou a ABS traseira. É areia, né, mano? Cê freia, vai derrapar mesmo. Beleza, galera? Só agradecer a você que acompanhou. Se inscreva, compartilhou. Até o próximo videozão, valeu? É nóis, hein? Tchau. Tchau. Obrigado.